bora meus amigos do canal planeta importação tudo bem com vocês olha aí chegou aí mais um pacotão não fui tributado veja aí que muitas pessoas estão com medo aí ó de importar por causa dessa nova lei mas essa nova lei não entrou em vigor ainda não veja que eu vou mostrar vocês tudo que chegou aqui nessa bolsa chegou tudo num pacote só tudo em um só pacote vai ser um vídeo rapidinho só para mostrar aí quem está com medo de importar olha pra que olha só olha aqui ó caba hdmi 8k tá vendo aqui passou direto aqui ó uma lanterna depois eu vou fazer um vídeo de tudo isso aqui uma lanterna pesada essa lanterna aqui depois eu venho com review dessa dessas coisas todinha aqui só vou mostrar para vocês aqui é outra lanterna eu tô mostrando para vocês aí que vocês estão com medo de ser taxado e minhas compras aí no canal nenhuma foram taxadas tá ok nenhuma nenhuma mais dois anos aí que eu tô no canal e nunca fui tributado tá vendo aí depois eu venho com review sobre tudo isso aqui só para mostrar para vocês aí olha que seis produtos mais um cabo hdmi pesado tá vendo aí depois eu mostro a vocês tudo então tem mais aqui ó uma bolsinha camuflada tá vendo aqui vou mostrar para vocês de novo aqui ó um cabo hdmi 8k mais uma touca de frio na verdade isso aqui é um boné de frio uma lanterna uma lanterna é muito pesada essa lanterna aqui depois eu vou ouvir com review sobre ela para o vídeo não ficar grande essa aqui também deixa eu tirar para vocês conhecer essa lanterna aqui mais uma lanterna ok se inscreve no canal aí quem quiser ver o review desse produto aí e vou dizer para vocês porque eu comprei esse cabo hdmi aqui para que intuito foi que eu comprei vocês vão gostar ok isso é mais um vídeo amigo o canal planeta importação vamos importar aí importar aí com cuidado vamos ver se essa lei já está aí né porque na verdade quando você importa o produto já vai vir taxado de lá da china entendeu entendeu então enquanto não tá sendo taxado falou tá saindo aquele mesmo e tem muitos produtos aí agora recebi um aviso aqui no aplicativo de rastreio aí que liberaram aí mais quatro pacotes com oito produtos e mais seis individual pacote pequeno assim passaram sem taxa sem taxa tá ok meu irmão fica na paz espero vocês no próximo vídeo não se esquece de se inscrever fui